Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiro e bem-vindos a mais um episódio do nosso ProCyclist com António Morgado. Estamos na temporada número 4, estamos na primeira grande volta do Português. Volta à Itália, o giro agora a acontecer então, vamos aqui fazer uma primeira parte. Provavelmente eu vou dividir em dois, em vez de fazer semana a semana, trago já aqui metade do giro, mais ou menos 11 etapas, 10 a 11, e o próximo episódio será as outras restantes. E bem, nós supostamente íamos estar com um pico de forma para esta volta à Itália, mas como podemos ver, estamos na metade da nossa barra para chegar ao pico de forma, portanto provavelmente só vamos chegar a esse pico na fase final desta volta à Itália. Vamos ver como é que isso vai correr, vamos também ver o percurso e a equipa que nós vamos trazer aqui para esta corrida. Mas antes disso, realçar também, portanto aqui o contrato, já abriu aqui os nossos pontos de contacto com as restantes equipas, estamos a 6 de Maio, portanto podemos ver aqui a Casta Pain, que claro é a principal equipa que é a nossa, mas depois temos aqui equipas que podem ser melhores ou que nos podem dar aqui uma posição de líder indiscutível dentro da equipa. Temos a IF, que não tem assim um grande trepador aqui à partida até ao momento. Baran Victorious também tem Jack Aigue, mas não tem assim mais ninguém. Movistar já tem David Godu, que será talvez o líder. tem Mats Pedersen para o sprint. Unuex, uma equipa que eu acho que pode ser uma boa alternativa para nós. Tem aqui Fred Haim, um bom sprinter. E depois tem aqui um norueguês Kulset, que eu não sei se é bom ou não na montanha, mas lá está, comparando a uma Casta Pain, que tem aqui grandes nomes como Steinhauser e como Arsman, entre outros, como nós já vimos. Pode ser aqui uma opção, talvez mudamos de equipa para a próxima temporada. E então as primeiras 11 etapas, como podemos ver o percurso, é, se não me engano, do ano passado, 2022 o percurso, ou então já está misturado, eu não sei aqui quais é que são as variantes aplicadas nesta carreira, mas portanto, em Budapeste aqui uma primeira etapa de média montanha, logo a subir, depois um contrarrojo de 9 km, também aqui uma ligeira subida no fim, etapa 3 em plana para os sprinters, e depois logo a etapa 4, subida ao vulcão Etna, portanto 22 km de subida, primeira chegada em alta da alta montanha, etapa 5 para sprinters, etapa 6 também, 7 já é mais média montanha, muito acidentada ao longo de toda esta etapa 7, etapa 8 também muito mais calmo em termos de comparação com a etapa 7, em Nápoles, etapa 9, mais uma alta montanha, uma chegada em alta subida do blockhouse, como podemos ver, 26 km de subida, bastante complicado, etapa 10, média montanha, e etapa 11, é uma etapa plana para os sprinters, e vamos então aqui fazer esta primeira parte de volta à etapa, as primeiras 11 etapas, com a equipa que é a seguinte, portanto muitos ciclistas para a montanha, Roger Adria, Bruno Almiral, Maxime Chevalier, Raul Garcia, António Morgado, Parra de Pantre, Félix Parra e Cristian Rodrigues, portanto aqui, eu pensava que ia ter aqui, algum concorrente em terras para líder, mas não, eu estou a reparar, nós vamos ser aqui, os puros líderes da equipa, não há ninguém aqui de alta montanha, a não ser talvez aqui Raul Garcia, mas, acho que não chega aos calcanhares de António Morgado, fica lá perto, é o melhor em termos de avaliação, Roger Adria também, não é um alta montanha como eu pensava que era, é mais de média montanha, portanto lá está, vamos ter aqui grandes ajudas na montanha, sim senhor, mas com a certeza que vamos ser nós o líder. E bem pessoal, cá estamos nos últimos 5 km desta primeira etapa, portanto eu tenho um comboio, claro isto é uma vigera subida, portanto vamos fazer a ritmo, e eu sinceramente vou apostar talvez em Roger Adria, como podemos ver, um dia mais 3, António Morgado também tem um dia mais 3, mas é mais rápido, Roger Adria é melhor aqui na parte de colinas, portanto vamos apostar a Anel, e vamos então aqui a Bruno Amiral, aqui a subir já a 95, são 4 km que faltam, vamos entrar ainda na parte mais difícil, mas se formos já assim rápido, eu acho que conseguimos então aqui fazer um bom resultado, vamos lá ver, chevalé aqui automático, obrigado, Amiral muito bem aqui, a colocar toda a agenda em dificuldades, e eles depois vão começar a sprintar, mas nós estamos muito bem colocados, portanto podemos continuar muito bem Bruno, agora sim, últimos 2 km ainda vem a parte mais difícil, temos agora Cristiano de Rodrigues, obrigado Bruno, vamos agora aqui também a 95, provavelmente eu acho que não é muito, não sei, mas vamos ver, talvez possa ser muito esforço, mas já começam a sprintar, já começam a sprintar, último quilómetro, Rodrigues tendir, e eu se calhar já fiz bosta, vamos lá ver se já não deixei para muito tarde, António Morgado, 500 metros para o fim, vamos sair a sprintar, Roger Adria está a sair atrás de António Morgado, e vamos fazer um 2, exatamente, muito bem a nossa equipa, vamos conseguir então 1º e 2º com Roger Adria, e com António Morgado, que primeira a etapa de volta à Itália para começar, muito bem aqui com uma vitória, a tática a correr bem no fim, portanto, este sprint a subir, a resultar. E a nossa equipa, a vestido de rosa, nesta 1ª etapa então, muito bem, que início de volta à Itália. E bem pessoal, a 2ª etapa é o contra-revojo, portanto é basicamente um progo, são 10 km, estamos a chegar ao fim com António Morgado, lá está, é a barra vermelha que conta nesta situação, chega e chegamos a 24 segundos do 1º lugar, que é Filipe Ogana e Roger Adria também, vai chegar atrasado, portanto, e tivemos um dia de camisola rosa e não vamos ter mais, não vamos ter mais por enquanto, esperemos nós, portanto, Filipe Ogana sobe à vidrança desta volta à Itália com este progo, e está agora a 8 segundos de vantagem de Evan Poole e de Lorenzo Germani. E a etapa número 3, estamos então aqui a um sprint final, vou tentar sprintar com o Paran Panther, mas não estou muito confiante, estou no Morgado na roda do francês, para eu poder controlar aqui então, os meus circuitos para sprintarem, mas claro, eles não têm muito sprint, a Paran Panther, se não me engano, tem 70 e poucos, exato, está num dia mais 5, é verdade, mas não vai ser grande coisa, vamos lá ver, já estamos no último quilómetro, estou a sprintar demasiado cedo, eu sei, mas vamos para isso, vamos lá ver, Paran Panther ainda tem alguma energia, mas na frente o comboio ótimo para Calabione por parte da Jumbovisma, é o primeiro vencedor, então, de uma etapa completamente em linha, em plano, Paran Panther faz o quê? Faz 14º, António Morgado 24º, está na 10ª posição em geral, o português, ou 9º, se não me engano, vamos então para a próxima etapa que é Alta Montanha. E bem pessoal, aqui estamos na etapa então de Alta Montanha, temos aqui o Vulcão Etna, e temos ataques no pelotão, estamos nos últimos 15 que vamos para o pelotão, uma fuga com praticamente 5 minutos ainda de vantagem, onde está a Roger Adria na frente, portanto, é bom ver aqui, o nosso segundo foi para a fuga, poderá vencer a etapa, poderá subir muito na classificação geral, e agora Sivakop, por parte da Inus, atacou, e parece que está a sair embora, aqui António Morgado está-se a tentar aguentar aqui no pelotão, mas como podemos ver, já tem muito pouca energia, pois isto tem sido bastante difícil, tenho aqui Paran Panther e Garcia Pierna, aqui num bom dia, Chevalier, Admiral também num bom dia, vamos manter no pelotão a ver o que dá. E bem pessoal, últimos 7 quilômetros e Pogacar ir-se embora, nós não conseguimos ver, vamos tentar mudar aqui rapidamente a câmara, mas Pogacar a ritmo juntamente com Alioti, foram-se embora aqui do pelotão e portanto, lá está, estão agora a ganhar vantagem, a Inus que agora começa a perseguir e aumentar o ritmo, a Amirral já acabou o seu trabalho, muito bem, mas agora o ritmo a aumentar muito mesmo, devem estar a ver ataques, não sei, não, é apenas a imposição de ritmo, eu tenho de mexer com António Morgado, mas não vamos, nada fáceis infelizmente, e Pogacar continua na frente, nós vamos ao nosso ritmo, também o treinador quer um top 10 na clasificação geral para António Morgado, portanto, nós vamos lutar por esse top 10, é isso que vamos tentar fazer, Paran Panther agora vai ter de nos proteger, obrigado Garcia, últimos 5 quilômetros já, eu não sei se foi já o Geo Energético, mas lá está, por enquanto está tudo ok por nós, Roger Ader foi apanhado infelizmente, mas vamos lá António, o último quilômetro António Morgado já não tem energia, mas vamos lá então aqui agora aumentar um pouco, a ver se chegamos, pois Pogacar está mesmo aqui à frente, Pogacar está a discutir a vitória, vamos ir a sprintar e Pogacar vem-se à frente do Lorenzo Germani, e António Morgado vai chegar em 5º lugar, a Ivana Pogo consegue batê-lo ao sprint, e nós fazemos então o 5º, que não é nada mal, portanto, o top 10, nós estamos em décima a partida desta etapa, certamente vamos subir posições, o que é ótimo, subindo a etapa para nós. Subimos então ao 5º lugar da Cotificação Geral, Lorenzo Germani é um novo líder, com Pogacar está a um segundo atrás, portanto aqui o jovem corredor da Gropama FDJ, a liderar a volta à Itálvia. Etapa 5, últimos 3 quilómetros, não é para a nossa equipa, nós não temos sprintas, portanto, vamos apenas ficar aqui no pelotão, estou na roda de João Almeida inclusive, último quilómetro, Moussata avançou o sprint para Jakobsen, Dely, Calabiuen, Merlier, quem vai vencer? E é Calabiuen a vencer mais uma etapa, o homem da Jum, muito bem aqui, lá já leva 2 vitórias, Dylan Grunwegen faz 2º e Ardun Deli 3º, com António Morgado a chegar no meio do pelotão, tranquilamente. Etapa 6, último quilómetro, outra vez a Jumbo a colocar Calabiuen na melhor das posições, vamos lá ver, Merlier contra Calabiuen de momento, saíram muito cedo, exatamente saíram muito cedo, Vanderberg vem de trás para a frente, o homem da Trek vai vencer esta etapa nº 6, à frente de Ard Marit e de Phil Ballhaus, e António Morgado, como sempre, chega no meio do pelotão, juntamente com o Parra de Pantre. E bem pessoal, estamos então aqui a etapa nº 7, estamos já a chegar ao fim durante toda a corrida, não se passou nada de interessante, agora sim no final alguns ataques, e portanto, vamos tentar com António Morgado vencer a etapa, Goganarte e Fortunato estão escapados, e temos aqui o último quilómetro a subir, eu acho que não vai haver grandes diferenças esta parte final, portanto, vamos aqui nós aqui, já com 94 aqui, Garcia, Pierre na Cucca, a ritmo, 99 mesmo, vamos lá, colocar a sprintar, já começam todos a sprintar, Morgado vai sair agora, António Morgado, não sei se sai tarde, mais cedo demais, eu não sei, Morgado está na frente, mas foi cedo demais, provavelmente, vem em Evanapol, Fortunato ainda está na frente, e vai para Fortunato a vitória, poderia ter sido um pouco mais tarde, talvez, e Fortunato vence, à frente de António Morgado, e de Evanapol, João Meida faz 4º, muito bem português, aqui em 2º lugar, nada mal, poderíamos ter vencido, é verdade, mas no 2º lugar, é um ótimo resultado, grande trabalho de Garcia a pierna, e bem pessoal, etapa número 8, e António Morgado acaba de cair, portanto, vamos aqui trazer, uns ciclistas para trás, para o ajudar, e nem sei quem estou a trazer, sinceramente, mas não faz mal, felizmente não desistimos, mas lá está, acho que foi aqui, agora um grande susto, e agora temos de pegar na equipa, para trazerem então, aqui para a frente, vamos lá então, começarem aqui todos a trabalharem, para voltarmos a reentrar no pelotão, e bem pessoal, estamos nos últimos 5 km, aqui os favoritos, a atacarem, Evanapol, Simon Carr, eu tenho aqui, Paranpunter e António Morgado, claro, a responderem aos ataques, Paranpunter é o mais rápido, portanto, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, com o francês, tentar vencer aqui a etapa, António Morgado na roda, de Pogacar, simplesmente então, claro, para, para estar em uma boa posição, vamos lá ver Paranpunter, o último quilômetro agora, saímos a sprintar, Paranpunter tem velocidade, vamos lá, está Matthews na frente, e é o homem da Alpacine, Michael Matthews, que vai vencer, Paranpunter faz apenas segundos, o homem é o terceiro, e António Morgado chega no pelotão, em décimo, já desgastado, mas, mais uma etapa, onde não aconteceu nada, para além de um susto, da queda de António Morgado, que voltou, para o pelotão rapidamente, e está feita a etapa 8, vamos para a etapa 9, de Alta Montanha, cá estamos, a etapa 9, a etapa do Blockhouse, primeira subida, de primeira categoria, passo o Lanciano, temos António Morgado, um dia mais 4, a nossa equipa, Garcia Pierna, um dia mais 3, Paranpunter, um dia mais 5, portanto, temos todos aqui um bom dia, vamos ver como é que isto corre, E bem pessoal, cá estamos, então na subida do Blockhouse, faltam 11 quilômetros, para a frente da corrida, aqui a nós faltam dos 13, e portanto, lá está, vai começar agora as mexidas, portanto, temos aqui Vingar, a equipa da UAE, trabalhar para, para o Hatcha muito bem, uma orgada, aqui num dia mais 4, vamos ver o que é que conseguimos fazer, temos Paranpunter, e Garcia Pierna, apenas connosco, vamos lá ver, vamos lá António, eu confio, que nós conseguimos manter aqui, o top 5 pelo menos, era ideal, vamos lá ver, E bem, últimos 9 quilômetros, começam os ataques aqui, o Camisola Rosa, Ben O'Connor, a Stunt Meated, e entre outros, López a atacarem, vamos a ritmo, com António Morgado, e portanto, também a equipa da UAE, vai trabalhar certamente, para Pogacar, Pogacar um dia mais 3, portanto, vamos lá acalmar aqui, com António, não vale a pena ir muito rápido, pois eu já não tenho muita energia, e tenho que apoupar, e Pogacar a ser o ataque, Pogacar saiu o ataque, eu ainda não vou responder, vamos nos manter aqui, 6 quilômetros para o fim ainda, e a minha energia, não é a melhor infelizmente, mas vamos continuar a ritmo, a ver se nos aguentamos aqui, estou no ritmo baixo, é verdade, mas lá está, top 5, é o nosso objetivo, de vencer, será muito difícil, vamos a ritmo, apanhar este desdiferente, 3 quilômetros para o fim, Pogacar, está adiantado, o Camisola Rosa mesmo, à nossa frente, aqui deste grupo, eu estou-me a aguardar um pouco, para ver se depois no fim, ganho mais algum tempo, aqui está o Camisola Rosa, mas Pogacar, está a ir para a vidrança, da volta à Itálvia, 1 quilômetro e meio, vamos aqui aumentar, então o nosso ritmo, já deveria ter feito, se calhar há mais tempo, Fortunato a vencer, vamos lá, vamos lá António, 85 mesmo, para acabar aqui, este último quilômetro, tentar ganhar mais tempo, vamos lá, será possível ou não, parece difícil, Goganarte aqui, a sprintar, nós também a sprintar, já perdemos aqui, a nossa energia, mas eu acho que vamos conseguir, não, o Camisola Rosa apanhou, nos ultrapassa, Henrique Marges, fica atrás de nós, António Morgato, 5º lugar na etapa, do bloco calço, nada mal, sinceramente, lá está, é o top 5, neste momento que eu estou a apontar, que eu acho que é perfeitamente possível, e este resultado, foi bastante bom na minha opinião, eu acho que joguei bem desta vez, podemos ver os resultados das etapas, então Pogacar em 3º lugar, 2 minutos e 12, de desvantagem, praticamente 1 minuto, para toda a gente, e na geral, então Pogacar é novo líder, a Lorenzo Germani, 2º lugar, 1 minuto e 17, António Morgato, 3º, 2 minutos e 7, Fortunato mesmo atrás, 1 minuto de atraso, portanto, nós subimos da 5º para 3º, isto é o objetivo agora, podemos começar a pensar no pódio, E bem pessoal, estamos então agora, na etapa número 11, portanto, claro, como sempre, há sempre aqui alguma coisa comigo, a etapa anterior, eu não reparei, que não estava a gravar, portanto, não temos a etapa 10, foi uma etapa de sprint, não acondicionada, portanto, vamos aqui sprintar agora, com António Morgato, para António Morgato, está na roda de Olaf Kuyf, e vamos lá ver, temos aqui agora uma curva, e Olaf Kuyf está completamente para trás, não sei porquê, Morgato, bem na frente, totalmente isolado de toda a gente, já vai ficar sem energia, como é óbvio, toda a gente a apanhava, na frente é Arnaud Lee, contra Arnmarit, mas parece ser Arnmarit, que vence então, esta etapa número 11, a última deste episódio, muito bem aqui, a frente de Arnmarit e Donovan Grodin, António Morgato, acaba apenas na 20ª posição, mas também, foi uma etapa de sprint, totalmente calma, não há nada aqui a perder, e temos então, os pódios finais, aqui a metade desta volta à Itália, portanto, Arnmarit vence a última etapa, aqui a etapa número 11, na geral, Tadek Pogacar, já está na liderança da corrida, António Morgato, na 3ª posição, está no pódio, portanto, é algo que vamos tentar manter, nesta última, as duas semanas, ou semana e meia, que falta, de volta à Itália, Frank Bonamor, é camidera a camisão de melhor trepador, com Lorenzo Fortunati, e Warren Barguil, na luta, logo atrás, por pontos, Calabion, é camidera, o homem da Jumbo, e depois, na juventude, Lorenzo Germany, está na frente, com António Morgato, em 2º, a 50 segundos, o homem da FTG, é 2º a geral, portanto, também, aqui um homem a ter em conta, nesta classificação. E termina assim, então, o nosso episódio, não se esqueça de deixar um gosto, e também comentar, o que é que acham que vai correr, então, esta 2ª parte do Itália, será que vamos conseguir vencer, será que conseguimos pódio, eu não sei, deixem nos comentários, e ativem o sininho, pois não perdem, assim, nenhum vídeo do canal, vejo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho